Jesus Cristo foi Chegando e o homem foi falando com tristeza no olhar Toda vez que o anjo vem, não tenho ajuda de ninguém Outro desce em meu lugar Jesus disse a ele não, se levante desse chão Pegue a cama e vai embora Ele saiu caminhando, de alegria transbordando E a Jesus dizendo glória Na entrada de Jericó, assentado sobre o pó, havia um cego a pedir Mas um dia ele escutou que Jesus, o Salvador, estava passando ali Ele então gritou assim Jesus, filho de Davi, dê misericórdia de mim Jesus Cristo ouviu o grito Daquele coração aflito E parou pra atender O que queres que eu te faça? Alcançaste minha graça Ele disse eu quero ver O milagre então surgiu Os seus olhos Cristo abriu Ele enxergou na hora Bartimeu saiu cantando Com a multidão andando E a Jesus dizendo glória Você que chegou aqui Sem vontade de sorrir Pois a dor Lhe corta o peito Já tentou de todo jeito Mas não há como sair Pare um pouco pra me ouvir Não conheço teu problema Mas eu sei que vale a pena Confiar no Rei Jesus Da doença é a cura Põe um fim na amargura Do escuro é a luz Seu milagre está chegando Continue esperando Deus entrou na tua história Você vai sair cantando Por aí testemunhando E a Jesus dizendo glória Você vai sair cantando Por aí testemunhando E a Jesus dizendo glória Para ela tudo o que restava Estava indo embora A flecha da dor Que lhe feriu outrora Acertou de novo O seu coração O seu esposo há pouco tempo Tinha falecido Agora a morte Zeiva seu filho querido Meu Deus que tristeza Que situação A viúva de Inaí A viúva de Inaí Por muitos conhecida Não imaginou Que um dia em sua vida Fosse enfrentar Tamanha aflição Tamanha aflição Mas enquanto ela seguia Chorando de dor No meio da rua A multidão parou Pra ouvir o dono Da ressurreição Não chores mulher A morte tem que sair A morte tem que sair Que um dia em sua vida E a vida tinha que sair A vida tem que sair E se enfrentar Tamanha aflição Mas enquanto ela seguia Chorando de dor No meio da rua A multidão parou, pra ouvir o dono da ressurreição Não chores mulher, Jesus assim falou No mesmo instante no esquife tocou Aquele jovem que estava morto logo levantou Que linda cena aconteceu ali A mãe que chorava voltou a sorrir Jesus é a vida e onde a vida chega A morte tem que sair Tem que sair, a morte tem que sair Tem que sair, a morte tem que sair Jesus é a vida e onde a vida chega A morte tem que sair A morte tem que sair A morte tem que sair No tempo em que criança trabalhava dia e noite pra ajudar os pais O menino organiza com jeitinho Cinco pães e dois peixinhos e os coloca em um cestinho e sai Sobe rua e desce rua O pequeno no sol quente a gritar Tão franzino mais ali a trabalhar Pois dinheiro para casa tinha que levar De repente ele vê Uma grande multidão seguindo um pregador Mas não era um qualquer predicador Simplesmente era Jesus o salvador De repente o mestre diz Esse povo que me segue sente fome Não vou desprezar quem clama por meu nome Não é isso, não quero que seja assim Alguém diz eu vi aqui Um menino carregando um cestinho Com apenas cinco pães e dois peixinhos Cristo disse tragam ele até a mim Pega o pão e corta o pão Retira o pão, reparte o pão E o cestinho encheu de novo Era a multiplicação diante dos olhos do povo E uma glória tomou conta do lugar Naquela hora Os peixinhos eram dois Mas quando ele os retirava Apareciam outros dois O milagre foi tão grande Tanto que sobrou depois Doze cestos pro menino Que contente foi embora Se estiver na mão do mestre O que há pouco se transforma em montão E quem viu você sair por um pouquinho Vai te ver voltar com a multiplicação Pega o pão e corta o pão Retira o pão, reparte o pão E o cestinho encheu de novo Era a multiplicação diante dos olhos do povo E uma glória tomou conta do lugar Naquela hora Os peixinhos eram dois Mas quando ele os retirava Apareciam outros dois O milagre foi tão grande Tanto que sobrou depois Doze cestos pro menino Que contente foi embora Se estiver na mão do mestre O que há pouco se transforma em montão E quem viu você sair por um pouquinho Vai te ver voltar com a multiplicação Amém Música Música Ela viu quando o mestre ali chegou Numa casa ele entrou, ela então se apressou Pra fazer o que sentia Ela pegou um perfume muito raro Dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo Pra usar naquele dia Refugiaram o gesto dela e ela então ignorou O que ela mais queria era adorar o salvador Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava Mas com os cabelos ela o enxugou Só ele e ela sabiam o porquê da adoração O perfume exalava um cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela Que dava a ela salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou O que ela mais queria era adorar o salvador Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava Mas com os cabelos ela o enxugou Só ele e ela sabiam o porquê da adoração O perfume exalava um cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela Que dava a ela salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Viver ao lado dele não tem preço Um dia em Berceba saiu Partindo para Moriá Um velho levando o menino calado a pensar Ninguém conhecia o mistério Seguiam só os passos seus Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus Um dia caía e então Paravam para descansar E na madrugada seguinte Voltavam a andar O velho Abraão sem temer Sabendo que Deus grande é Seguia o encontro de Deus Pra provar sua fé Três dias passaram e então Me conseguiram chegar Um certo lugar onde a fé Ele iria provar Os servos ficaram e assim Levando o menino ele foi Deixando a certeza que os dois Voltariam depois Isaac seguia na frente Formoso até nos caminhar Quem sabe Abraão nessa hora Começou a chorar Isaac perguntou meu pai Cadê o cordeiro onde está Meu filho cordeiro pra si Deus proverá 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 Meu filho cordeiro pra si Deus proverá 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 Meu filho cordeiro pra si Deus proverá O velho Abraão preparou Com todo cuidado Com todo cuidado o altar Colocando a lenha em ordem Pro fogo pegar Pegou o menino e amarrou O velho abrindo Sobre o altar então Estava bastante afiado Uma arma na mão O velho abrindo Velho Abraão pela fé O plano de Deus não fugiu Estava disposto Estava disposto A cumprir o que Deus lhe pediu Mas com ele um anjo pra dor Não faças nada, filho seu Portanto agora eu sei Que temos a Deus Louverá, louverá Irmão, a vitória pra ti Deus louverá Louverá, louverá Irmão, a vitória pra ti Deus louverá Irmão, a vitória pra ti Deus louverá Irmão, a vitória pra ti Deus louverá Amém. Quando Cristo aqui andou, sempre o acompanhou, grande multidão. Vinha de todos os lados para buscar nele uma solução. E um certo dia a hora estava avançada e alguém preocupou. O mestre despede esse povo, pra que vai e vem de novo, precisam se alimentar. Sem saber de onde veio, estava ali no meio, um certo rapaz. Com cinco pães e dois peixinhos, pra ele sozinho estava bom demais. E Jesus sabendo disso, outra vez aos seus discípulos quis mostrar. Que o seu poder é sem limite, chamou um discípulo e disse, traz o que ele tem pra cá. Aquilo que era pouco, logo se multiplicou, nas mãos de Jesus, pois ele abençoou. E todos comeram, que até sobrou. E o povo se maravilhou com aquele milagre, vendo em Jesus tanta autoridade. E outra vez ao Pai, ele glorificou. Jesus, ainda hoje faz multiplicar. O seu povo em muito pode transformar. É só depositar com o bem em suas mãos. Em suas mãos. Jesus, não tem prazer em despedir ninguém. Sem abençoar, pois bênçãos ele tem. E a bênção maior é a salvação. Aquilo que era pouco, logo se multiplicou. Nas mãos de Jesus, pois ele abençoou. E todos comeram, que até sobrou. E o povo se maravilhou com aquele milagre, vendo em Jesus tanta autoridade. E outra vez ao Pai, ele glorificou. Jesus, ainda hoje faz multiplicar. O seu povo em muito pode transformar. É só depositar com o bem em suas mãos. Em suas mãos. E a bênção maior é a salvação. Jesus, não tem prazer em despedir ninguém. Sem abençoar, pois bênçãos ele tem. E a bênção maior é a salvação. 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 Eu sei que não mereço Esse grande amor Que tens por mim Por me amar, pagaste um alto peso Numa cruz sofrer por namorado Não consigo compreender Esse amor tão grande Tão lindo por mim Logo eu sou um pai pecador Sei que não mereço esse teu amor Numa cruz sofrer por namorado Eu passo a duas horas em frente ao espelho Só se maquiando, trechando o cabelo Salto alto, troço alegre, vestidinho curto Toda perfumada de páscoa vermelho Com a bimba embaixo do braço É primeiro entrar no coto Eu tô lá na frente chamando a atenção de todo mundo Na hora da oração Ela corre pro banheiro Bomba giratura Bota a mão que cai Eu disse, bota a mão que cai Bota a mão que cai Em nome de Jesus Tá repreendido o sataná Com a bimba embaixo do braço 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 Obrigado.